Então a gente está recebendo aqui a Ana, que ela teve na nossa primeira formação lá em São Paulo e já no primeiro dia a gente sentou para bater um papo durante o almoço ela falou do tamanho do programa de mentoring que ela estava montando e eu disse, poxa Ana, eu acho que você tem todo o perfil para concorrer ao melhor programa de mentoring do ano que a gente vai escolher esse ano tem algumas outras atividades sendo monitoradas, mas a sua tem todo o perfil que a gente gosta as outras eram mais corporativas e a Ana tem um trabalho bem legal de empoderamento feminino que ela vai contar um pouco para a gente agora Ana, vontade? Obrigada Bom, antes de começar a falar, queria fazer um convite para vocês para fazer uma atividade super rápida que é de atenção plena ou de foco a atividade que eu aprendi na neurociência, na formação que eu fiz do coaching com base na neurociência eu acho que é interessante porque às vezes nós estamos meio desfocados às vezes você pode chegar para atender um cliente que você percebe que ele está com a cabeça milhão e não está ali totalmente naquele momento, tá? Como é que isso pode ser feito? Você pode fazer falando ou você pode fazer escrevendo é através de comando do cérebro, tá? Então eu queria pedir para vocês escreverem nesse papelzinho que o Cláudio deu para a gente o que que neste exato momento está passando na tua cabeça que te impede de estar 100% aqui Ah, eu estou preocupada com o meu voo de Veneza, se vai dar tempo de eu chegar e fazer o check-in no aeroporto lá na sexta-feira Eu estou preocupada se amanhã o Hard Rock vai ter música ou não Estou preocupada se os 35 milhões já estão na minha conta ou não, tá? Então eu gostaria de pedir para vocês aí rapidamente listarem, então de uma forma muito simples aí quais são esses pensamentos todos que estão passando Qual que é o convite que vocês vão fazer? Então é para deixar estes pensamentos de lado De que forma que vocês podem fazer isso? Ou vocês podem pegar o papelzinho, amassar e jogar no lixo Isso ajuda a que você consiga estar 100% aí dentro, né? Assim, daquela atividade, estar com um foco aí maior, tá? Então eu gostaria de convidar vocês agora ou para amassarem o papel e jogarem no lixo ou quem quiser falar, enfim, fica à vontade para vocês darem esse comando para o cérebro de vocês para se livrar disso, tá? Para que consigam aí estar 100% na apresentação Pode rasgar tudo? Pode E não vale olhar do coleguinha também, tá? Porque a ideia não é essa, né? Hoje estamos num hotel sustentável, tá? Isso, ó Qual que é? Só para vocês saberem, né? Assim, então a ideia e apresentação que o Claudio pediu para fazer é de 30 minutos Eu reservei aproximadamente 20 minutos para mostrar as informações para vocês para deixar os 10 minutos depois que vocês tiverem aí de pergunta para fazer, tá? Então qual que é a proposta? Então é apresentar aí o Master Mentoring Então ele está embaixo do Grupo Mulheres do Brasil Ele nasce dentro do Comitê de Empreendedorismo porque o objetivo é trazer mentoria para mulheres empreendedoras e promovendo o impacto social O que que entra aí de disruptivo é que a busca é para que seja um processo de sustentabilidade e muitas vezes as organizações que a gente chama do terceiro setor as organizações não governamentais aí mais conhecidas como ONGs, mas que fala assim, OSCs são... existe uma cabeça de não ter muito isso de estar sempre dependendo muito de doação e tudo mais e a gente já nasce de uma forma estruturada diferente Então ele é um programa que ele já tem mapeamento de riscos ele é um programa que ele já tem mapa de stakeholders, ele já tem uma série de coisas assim muito estruturadas nesse sentido, né? Aqui o que que a gente faz? A gente foi atrás de algumas informações de impacto da mulher então violências contra a mulher, feminicídio, uma série de abusos e a partir disso o que que a gente queria fazer como é que a gente poderia impactar a vida dessas mulheres, né? Então por isso que o grande objetivo é que ele seja realmente um projeto aí social O que que a gente traz, né? Assim, o impacto que a mulher tem que ela pode trazer pra sociedade então assim, o quanto outras empreendedoras podem através daquela que for mentorada receber uma informação e também ser beneficiada pode passar por favor É... Aproximadamente 24 milhões aí de mulheres, tá? Nos últimos dois anos as mulheres abriram muito mais empresas do que os homens ainda não somos maioria, os homens ainda são mais empreendedores e existem também uma série de pesquisas do GEM e que feitas aí junto com o SEBRAE que trazem algumas informações também relevantes com relação ao próprio faturamento das mulheres que eles sempre é muito menor do que dos homens então em média até três salários mínimos a maior concentração aí das mulheres empreendedoras pode passar também, Cláudia, por favor O que que a gente construiu, então? Qual que é o propósito, tá? A idealizadora do programa é a Cláudia Hausner eu sou uma das líderes aí deste programa e o que que ela entendeu? Então assim, o que, como e porquê pra trazer, pra deixar muito claro a que se destina o Master Mentoring e aí, pode colocar também o próximo, por favor o círculo virtuoso então isso já é uma coisa diferente que já traz o que? Através do que foi identificado de coisas que são importantes pra serem trabalhadas esse círculo, ele não necessariamente tem esta ordem tem um número um, dois ou três? Não, isso se relaciona a grande sacada é o seguinte todas as mentorias que a gente foi buscar no mercado sempre traziam, mesmo as que já são específicas dentro de empresas pra mulheres que tem muitas empresas fazendo iniciativas nesse sentido olhavam o que? Qual que é a dor? Ou qual que é o negócio? E como fazer? A gente faz de uma forma diferente a gente olha a mulher a partir do momento que a mulher estiver íntegra que ela estiver bem aí ela vai conseguir ter talvez um desenvolvimento econômico melhor exercer uma autonomia e aí por diante então é por isso que é diferente o impacto que a gente tem já nessas duas ODS aí 5 e 8 então que é previsto dentro do programa pra gente atingir Como é que funciona então o círculo virtuoso e como é que a gente mapeia? A pessoa quando faz a inscrição ela vai responder algumas perguntas e todas essas perguntas elas se relacionam e se falam com o círculo virtuoso então ela não sabe exatamente talvez ela tenha um problema de autonomia ou que ela tenha um problema financeiro mas isso é como a gente definiu que a gente vai fazer esse mapeamento que vai ter dados pra depois monitorar como é que foi quer dizer, tá sendo efetiva a mentoria ou não? Ela piorou a partir do momento que tá com a gente Como também foi desenhado? Primeiro essas empreendedoras elas vão ser acompanhadas por trios então existe um colegiado não é uma pessoa existem alguns casos que a gente tá com dupla hoje pela quantidade de mentores porque a gente ainda não tem suficiente pra ter trios mas justamente pra trazer um lado aí de uma diversidade então por exemplo eu tenho um perfil mais pragmático mais racional aí de repente eu tenho uma pessoa que tá comigo acompanhando aquela empreendedora que ela é uma consteladora que ela tem um lado assim super diferente às vezes ela consegue perceber algumas coisas através da verbalização através dos vídeos que a gente recebe daquela empreendedora que talvez eu não esteja percebendo e eu trago às vezes o lado prático e isso se completa dentro do processo de mentoria tá? O objetivo é que essas mulheres sejam acompanhadas aí por 12 meses e todo o programa tá sendo feito de uma forma que a gente tenha escalabilidade ou seja todos os núcleos do Grupo Mulheres do Brasil a partir do ano que vem porque o ano que vem porque já tem um monte de gente perguntando eu quero que traga pra cá porque a gente precisa ter números a gente precisa pivotar a gente tá todos os meses ajustando e melhorando então a gente quer pra que tenha escala e pra que a gente leve pros lugares pra que já exista um modelo validado pra que a gente já tenha um perfil mais adequado do que a gente quer como mentora dessas mulheres e que a gente também tenha, assim, dados pra dizer, ó tá dando resultado o impacto que a gente se propôs a gerar isso de fato está acontecendo, tá? Aí, assim, qual que é a ideia? Esse que eu acho que não tava passando no... ver se... isso aqui eu não vou passar nem assim o tempo todo mas esse é o tutorialzinho que diz o quê? Como é que você tem que se inscrever? Olha, primeiro faça o questionário depois você vai mandar o vídeo grava o vídeo assim dentro desse vídeo é importante você dizer o quê? Qual que é seu nome? Qual que é a sua dor? E uma das coisas que a gente teve cuidado é assim coloca a sua maior dor porque às vezes tem pessoas que têm 10 e aí não dá assim, tipo, tá mas você tem que dizer pra gente o que que... aonde tá pegando mais, né? Não adianta a gente querer trabalhar as 10 no final não vai trabalhar nenhuma então vamos por partes vamos, tá? Aqui, então, são os números o que a gente tem de expectativa aí de tá impactando, tá? Então, hoje a gente já tem aí 49 mentoras certificadas a gente já tem 47 empreendedoras que estão já vivenciando experimentando esse processo de mentoria no total e aí por isso que eu fico assim incomodada quando vocês falam assim o seu programa, né? Eu falo assim, não, não é meu eu sou uma das pessoas que tô ali que realmente tô colaborando que tô contribuindo que tô construindo mas é um resultado assim de uma equipe muito grande muito forte, né? Então, assim, são muitas mulheres que tão assim colocando energia que tão compartilhando conhecimento e que tão ajudando nessa cocriação nessa construção e superando aí todos os desafios do programa qual que é a ideia também que a gente tem então o efeito multiplicador por quê? A gente vai gerar conteúdo então ter pílulas de conteúdo esse é o nome que a gente tá trazendo tanto posts quanto áudios, vídeos e tudo mais pra que cada empreendedor ela tenha uma jornada então a gente vai as próprias mentoras vão construir conteúdos alguns que são generalistas então a gente sabe que todas as pessoas tem problema de misturar por exemplo, o bolso da empresa com o bolso do cliente legal? Então esse já é um possível tema mas às vezes tem uma especificamente que ela tem alguma demanda então a gente dentro do grupo vai lá e constrói alguma coisa pra aquela pessoa tá? Então tem também essa esse outro lado que isso a gente acredita até que o impacto fazendo um trabalho bacana estruturado do WhatsApp é muito maior porque você pode chegar no mundo inteiro então de uma certa forma esses números até tão assim possivelmente subestimados a partir do momento que a gente começar a ter mais informações aí a gente vai saber realmente com relação a isso como é que funciona aí a mentoria então uma das coisas a diretriz é uma mentoria do abraço mas não do colo então a gente tem um cuidado muito grande porque a mulher tem que ser a protagonista se a gente pegar no colo e falar o que ela tem que fazer ela nunca vai conseguir ir pra uma situação de autonomia e de estar ali na liderança e entender que o que ela faz sejam as coisas que deram certo ou não mas foi aquilo por escolha e responsabilidade dela mas existe um lado muito acolhedor um lado muito humano neste sentido porque a gente identificou que empreender é muito solitário às vezes é muito difícil na prática não é o que muitas vezes mostram dos empreendedorismos de palco e que existe uma generosidade existe uma vontade muito grande das mulheres de colaborar de acolher e existem muitas que precisam porque muitas vezes elas não enxergam o quanto que a ideia delas é maravilhosa o quanto que elas são incríveis e às vezes outra mulher consegue trazer isso então não tem aquele negócio de que a mulher tem ciúmes não, assim mulher sim empodera outra mulher mulher sim pode ajudar outra mulher então a gente traz isso de uma forma assim muito verdadeira muito legítima né aqui são algumas informações de como é que a gente vai trabalhar então o que é esperado da mentora do Master Mentoring do apoio e tudo mais pode ir pro próximo também por favor e negociáveis o grupo Mulheres do Brasil ele tem algumas diretrizes aí institucionais de valores e tudo mais a área de mentora nós tivemos o cuidado eu falei assim a gente precisa ter os negociáveis das mentoras precisa ficar muito claro até onde a pessoa pode ir ou não pode ir porque se não entram questões de ego interesses pessoais uma série de outras coisas então as pessoas precisam estar muito alinhadas em relação a isso e inclusive nós temos um código de ética que a pessoa ela tem que ler aquele código de ética ela tem que estar de acordo com aquilo e se comprometer pra fazer o acompanhamento daquela mulher pelos 12 meses aqui é o time né então eu a Lê a Luciana a Marta a Lia a Beth a Flávia e a Raquel esse é só o time que tá comigo diretamente assim de trabalho não são as mentoras porque mentoras a gente já tem quase 50 mas essas são aí as que estão colocando aí a mão na massa né então pra fazer o que põe o outro por favor que é trabalhar com a atração a seleção a certificação e a parte de produção de conteúdo tá todo o nosso processo foi construído também de uma maneira customizada ou seja eu fiz todo um benchmark mas a gente sentou e falou assim como é que a gente vai atrair essas mulheres quais vão ser os critérios de seleção o que que vai ser a certificação o mundo ideal seriam 3 dias de certificação quando eu desenhei lá bonitinho na prática a gente tá fazendo hoje um dia de 8 horas mas é o que deu pra fazer dentro do que a gente tinha de recursos e disponibilidade das voluntárias e tudo mais tá e o acompanhamento então é todo o que essas mentoras vão fazendo ao longo do tempo e todo o conteúdo que vai sendo produzido aí pras mentoras a mentora ela tem o que ela faz uma inscrição então ela preenche um google forms ela passa preenche o via a gente utiliza o via como uma das ferramentas pra realmente ver se as forças de caráter estão aliadas com alinhadas com o programa e aí depois isso já tem um primeiro corte depois a gente vai pra uma entrevista presencial essa entrevista é feita por duas pessoas essas pessoas validam o que? se ela tem o perfil se não tem tem uma parte de entrevista por competência então é um processo aí que foi sendo revisitado que a gente tá melhorando também ao longo do tempo e depois ela vai pra certificação que é um dia um encontro aí de oito horas tá a certificação como é assim a parte que eu lá quase sou apaixonada né assim não que eu não seja toda pelo programa mas que eu acho que é muito assim talvez uma das minhas maiores competências uma das coisas que eu fui mais assim me aprofundar então eu fiz realmente assim muito com com a equipe mas eu trago muito assim um lado vivencial o lado comportamental o feedback das pessoas tem sido super positivo de que são oito horas num sábado que você nem sente aquilo passar então tem aí algumas informações que estão falando um pouquinho baseado na experiência como é que foi qual que é a avaliação sobre a etapa de seleção como é que foi a questão da metodologia das dinâmicas aplicadas se tinham a ver ou não quanto a equipe de facilitadoras falta atualizar a terceira turma porque na terceira eu não estava lá pra fazer a Lê fez com a Marta mas isso é uma das coisas que a gente procura trabalhar porque eu falo assim o programa é muito maior do que eu do que qualquer outra pessoa então a gente tem que ter gente assim tão boa que nem nós às vezes até melhores do que nós pra que as coisas aconteçam independente disso tá e aí são algumas informações do feedback de certificação então em linhas gerais foi assim uau ficamos impressionadas como um trabalho voluntário pode ser assim com um nível de qualidade de entrega que a gente não imaginava isso isso é uma das coisas que a gente tem trabalhado forte que é muito difícil o Brasil tem um lado de um paternalismo de um assistencialismo que quando se fala de terceiro setor é uma das grandes dificuldades as pessoas acham que é trabalho voluntário eu faço quando der e tudo certo e se eu não for tá tudo bem e não é isso que a gente espera e que a gente quer que seja porque tem as pessoas que são impactadas aí são fotos então a gente rodou a primeira mentoria piloto em maio a empreendedora ela disse se ela quer ir pra uma mentoria pública ou privada a gente dá essa opção na mentoria pública a gente roda até 10 empreendedoras por mentoria tá mas o piloto a gente fez com 5 que era a quantidade que a gente tinha ali de casos aqui foi quando apareceu no próprio site lá do grupo Mulheres do Brasil a postagem depois dessa foi a outra mentoria de julho eu acabei ficando também como mestre de cerimônias né pra mim foi difícil aceitar esse esse convite esse desafio não gosto de câmera não gosto de algumas coisas e as pessoas não entendem e falam assim mas você fala em treinamento você fala super bem como é que você não gosta né não sei eu gosto de gente mas eu tô um pouco de trava assim com isso mas aquela coisa do vai com medo mas aí então falei assim ah é mestre de cerimônias tá vou estudar esse negócio vou atrás e vamos ver e muitas das pessoas com quem eu conversei foram pessoas assim que me ajudaram também falaram assim mas é claro que tinha que ser você e eu olhava e falava assim mas como eu não sou jornalista eu não sou blogueira eu não sou nada disso né mas enfim acho que isso também é uma das coisas muito bacanas porque no final a gente ajuda mas a gente recebe também muito em troca e se melhora se desenvolve dentro disso esse foi um outro momento que a gente fez depois tem só mais dois vídeos para a gente encerrar a gente fez uma mentoria rápida dentro de uma Kombi tá porque foi uma demanda que veio eles fizeram lançamento de um fórum empreendedoras maduras e aí o pessoal do comitê de empreendedorismo maduro falou assim a gente quer um master mentoring aqui tipo e aí mas como né porque se vai ter a palestra da Luísa da Checo de várias pessoas e tal aonde que a gente vai mentorar aí conseguiram uma Kombi e aí a gente rodou a mentoria de 20 minutos dentro ali da Kombi tá então tem um vídeo aí para vocês verem depoimentos de pessoas que passaram pela mentoria pública e tem vídeo também assim um pouquinho da mentoria e da Kombi dá para você ver estou bem na sua frente o som não está muito legal mas está bom né acho que dá um pouco pequena é essa é a sede tá do grupo Mulheres do Brasil lá na Tomás Carvalhal então quem tiver for a São Paulo e ali a gente fez uma dupla na frente e uma dupla na parte de trás para conseguir rodar ali sou eu né filmando eu adoro sair nos bastidores né acho que é o meu melhor ângulo é ali ó escondida e ali dentro estava isso desculpa passou aqui não deu para ver mas a Kombi carrega todas as 40 mentoras depois tem também depois eu passo o link do Vimeo para vocês também acho que está no Google Drive né e aí mostra também a Kombi a noite iluminada e tal então é bem bacana e dá para ver dentro que tem uma parte toda de TV de som várias coisas lá e o que tem sido também muito um desafio dentro de um grupo de voluntariado você trabalhar com cabeça de startup de pivotar e tal porque eu não nasci nesse mundo de startups né e aí de repente a gente percebe que a cada dia tem uma mudança tem alguma coisa e você fala assim putz e agora o que a gente faz tipo acabei de saber essa semana que a gente vai ter em novembro uma coisa totalmente diferente que eu não estava sabendo e que eu vou quando eu voltar lá eu vou descobrir como é que vai ser e o que a gente vai fazer então esse é o mundo que a gente tem lidado aí dentro desse programa né assim com grandes emoções já tivemos também muitas baixas tá gente tem muitas pessoas que ficam super empolgadas mas quando tem que colocar a mão na massa às vezes tem gente que não está afim que só quer um lado de palco e tal e faz parte né assim eu acho que eu sempre tive uma crença de que importa muito mais uma qualidade de pessoas comprometidas e fazendo e alinhadas do que às vezes você ter uma quantidade e isso é uma das coisas aí que a gente já sabia de uma certa forma que por ser um lado aí de voluntariado e tudo mais que poderia acontecer bom era isso que eu tinha para apresentar para vocês obrigada é nosso né assim não é não é parabéns para mim mas são para as 80 mulheres envolvidas diretamente né então é esse tipo de projeto que faz o brilhar os olhos né eu acho que o Brasil tem realmente um sentido profundo aí quando você vê projetos como esse aí pessoas levando adiante sem necessariamente esperar nada em troca então muito legal projeto mentores do bem também se alinha com isso a gente sentou agora no almoço já pensando também em outros projetos e vocês são convidados também a participar e apresentar esses projetos que vocês trazem né tem tudo para na versão 2020 de repente vocês estarem concorrendo aí parabéns a Ana amanhã a gente vai fazer esse reconhecimento aqui durante a entrega dos certificados tá certo obrigada parabéns obrigada